Vamos abrir para ver o que foi que veio Vieram três produtos, vamos começar com essa caixa menorzinha Blitzwolf Sync Quinky Charge Cable Tipo C, tipo C Ele tem um cabo USB Tá precisando aqui de um cabo de ótima qualidade E a Blitzwolf Eles produzem cabos de uma qualidade excepcional Só quem já usou os cabos da Blitzwolf Sabe da qualidade dos cabos que eles produzem E aqui está É tipo, é aquele cabo que você vai ter E que você não pode emprestar Porque tipo, você tem um cabo desse Se você empresta, meu amigo, as pessoas não devolvem Porque o cabo é de excelente construção Esse aqui é um cabo tipo C, tipo C Eu estava precisando de um cabo como esse É um cabo tanto de dados quanto para carregamento Você já vê aqui, por esse negocinho que segura o cabo A construção de fato é premium Deixa eu só aproximar aqui Que pena que eu não tenho uma lente macro aqui, né? Para mostrar Mas é aquele tipo de cabo Que você sabe que não vai quebrar Com facilidade, né? O único problema é você emprestar E não ter o cabo de volta, né? Porque de fato O cabo é muito bem construído, pessoal Muito bem construído É um cabo que vale a pena ser comprado Esse aqui é um cabo de um metro Cabo de um metro Eu estava prezando demais Então Pedi Está aqui o cabo É aquele tipo de cabo que Você sabe que não vai ter deixado na mão Vale muito a pena, né? Porque tem uns cabinhos por aí que não valem nada E esses cabos da Blitzwolf são muito bons Esse segundo produto aqui É o BWS11, né? Para quem não sabe O BW aqui, né? Faz referência a Blitzwolf, né? Só a nível de curiosidade Para quem não sabe, né? Porque praticamente todos os produtos da Blitzwolf Terão, né? O BW no início E depois o nome do modelo, né? Então Esse aqui é o BWS11 Um carregador Extremamente bom Deixa eu mostrar para vocês Porque cara Carregador também nunca é demais Nunca é demais E é sempre bom no tempo perto Porque às vezes Um acaba pegando Outro acaba pegando E quando você menos espera Está sem nenhum carregador Caixa difícil de abrir, viu? Ah, também porque não sei abrir a caixa, né? É um boxzinho, né? Vamos lá Tem um manualzinho User manual Em inglês, claro Mostrando aqui Esse daqui você pode Conectar até dois dispositivos Como todos os produtos da Blitzwolf, né? São produtos de Aqui na caixa não tem mais nada Produtos de excelente qualidade Um acabamento premium Esse aqui é um Kick Charge S-Power Muito, muito do bonito Deixa eu tirar esse plásticozinho aqui É aquele Olha que som gostoso Aqui, ainda tem mais Ah Hum Deixa eu ver Aqui não quer sair na facilidade, não Ok? Aqui está O BWS11 Olha O acabamento desse carregador Olha o acabamento Premium Já vem no nosso padrão de tomada, né? Aqui você pode conectar um cabo USB normal, né? E um tipo C, né? Aqui nós temos Alguns dizeres Deixa eu focar aqui pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Aí ele tem uma potência aí de 30 watts A entrada de 100 a 240 volts, né? É... 50 a 60 hertz, né? A primeira... A primeira saída Sai 5 volts Sai 5 volts a 2.4 ampere E a segunda saída 5 volts 3 ampere Eu não entendi essa... Esse input DC 5 volts 3 ampere 9 volts 2 ampere 12 volts 1 ampere e meio É, você tem essas... Acho que é por essa kick charge É por essa aqui do tipo C, né? Aí você vai ter aqui, ó Você vai ter 3 níveis de tensão 5 volts 3 ampere 9 volts 2 ampere E 12 volts 1 ampere e meio Muito interessante Muito interessante Muito interessante Então, tá aí O carregadorzinho da Blitzwolf Cara, show, viu? Os produtos da Blitzwolf, de fato Estão de parabéns Agora vamos aqui pra última caixa É o modelo BW-ET1 Né? Vamos abrir aqui, ó Aí sim, hein? Os manuais Eu achei essa lanterna muito Da bonita Pessoal, os produtos da Blitzwolf É tipo o produto da Xiaomi, cara Os caras capricham demais Capricham demais no design Na qualidade, no acabamento É sempre um acabamento prêmio Vale muito a pena, né? Ó, que lanterna bonita, cara Isso aqui pra você carregar na mochila, cara Pra você ter em casa Pra onde... Quer que você vá Levar uma antena dessa É uma linda e bonito Né? Vamos testar Deixa eu ver Ele vem com bateria Deixa eu ver aqui Não sei se vem Acho que não Não vem Vamos botar uma pilha Não sei se acompanha a pilha Deixa eu ver o que é isso Aqui do lado Um suportezinho Um negocinho aqui Que eu não sei o que é Mas enfim Aqui dentro da caixa Mais nada, né? Tem que ser uma picha Vou pegar uma pilha aqui É... Bateria AA Eu vou usar aqui as Fusions Da Super Alcalina Da Rayovac, né? E vamos ver aí Enfim Deixa eu ver aqui É uma só É uma só Uma só já resolve o problema Aqui tá bem claro, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui as luzes E eu imaginei que era só aquele modo de iluminação Mas você, você clica, você clica uma vez, né? Ele tem aquela iluminação padrão Se você continuar apertado no botão Ele vai aumentando a intensidade do brilho Ah, agora sim Olha lá, mano Agora sim Vejam só aí Olha lá Ah, rapaz Gostei, né? Gostei Se você não quer muita iluminação Aí você, ó Vai apertada Vai diminuída Até ficar naquela iluminação bem fraquinha Aí quando você aperta E segura Olha lá Menino Meu pai Gostei, viu? Gostei, ó De longe Eu vou ter que fazer um review dessa lanterninha Muito da boa, ó Cara Aí você vai lá Aí você aperta e segura Aí ela vai diminuída Que bacana, cara Aí você vai apertando e segura Ela vai aumentando até o máximo É Olha lá Olha lá Conta a iluminação, ó Rapaz Gostei dessa lanterna? Ó Nossa Valeu, viu? Valeu Apaguei Vamos diminuir Aí, ó Valeu Gostei Pessoal A lanterna não é apenas bonita A lanterna é potente Não Então Nunca Nunca julguem nada pelo tamanho, né? Vocês podem se enganar, né? Eu imaginei Eu não tinha feito o teste É por isso que o review é importante, né? As primeiras impressões Você acaba não passando As verdadeiras informações sobre o produto, né? Por isso que existe o review E eu imaginei que era só aquela intensidade de brilho Quando eu mexi aqui do nada E descobri que Ela ilumina muito Olha lá A intensidade do brilho desse negócio Cara Eu vou fazer um review dele Eu gostei desse produto Eu gostei De fato, né? Apenas uma pilha AA Toda Em alumínio, né? Muito, muito Muito bem trabalhado Ainda tem essa alçazinha aqui, ó Você coloca, né? Ah, consigo sempre Que nem isso que eu não consigo Olha lá Eu tô começando a gostar desse negócio de De lanterna Depois dessa daqui Olha lá Que bacana Que fica na mão Ó Nossa Ilumina demais o negócio Gostei Aprovadíssima, né? Lembrando Os links Estão todos aí Na descrição Só essas duas argolinhas aqui Que eu não descobri Pra que é que serve Mas No review Eu descobrirei Tá aí, pessoal De fato Gostei demais O corpo todo em alumínio Um LED aqui De altíssimo brilho Uma potência Muito boa Vale demais a pena O investimento, né? Você tem isso aqui em casa Você tem na mochila Se você gosta De fazer trilha Pescar à noite Caçar Enfim, né? Uma Uma lanternazinha como essa Pode te salvar, né? Você não vai gastar muitas Baterias É apenas Uma bateria AA Pessoal Gostei Então tá aí A lanterna O carregador E O cabo Da Blitzwolf Três produtos É Indiscutivos Indiscutíveis Em qualidade E Funcionalidade Quero mais uma vez Agradecer a equipe Da Blitzwolf Que nos presenteou Aqui com esses Três mimos E dizer que eu gostei De mais Quiser me mandar Mais alguma coisa Para mostrar no canal Por favor Sintam-se A vontade E se vocês quiserem Eu posso Posteriormente Trazer um review Separadamente Sobre cada produto Deixe nos comentários O que vocês Querem ver aqui no canal Tá certo? Forte abraço Até mais, pessoal